Olá! Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão a partir de uma experiência que eu tive recentemente em uma das empresas, quando eu estava fazendo um processo de orientação. Essa é uma das dádivas do trabalho que eu realizo. Eu posso viajar pelo Brasil, conheço muitos empresários, muitas famílias empresárias, e neste encontro estava o avô, o pai e o filho, e eles tocam a empresa, o negócio da família. Na hora do café, enquanto estávamos falando sobre outros temas que não eram o objetivo do nosso encontro, o tema que veio à tona foi a diferença social que existe no Brasil e no mundo. O Neto fez a seguinte afirmação, eu seria a favor de reunir o dinheiro de todo mundo, todo o dinheiro que existe no mundo, e depois de redividir para os 7 bilhões de seres humanos, de modo que todos pudessem recomeçar a partir de uma mesma quantia. Aquilo fez com que o avô ficasse todo vermelho, e aí ele, cheio de emoção, falou assim, isso é porque você não teve que trabalhar para construir a vida boa que você tem. Você já nasceu no berço de ouro, e você não teve que trabalhar e ralar como eu, que comecei do zero, para chegar onde eu cheguei. Nesse momento, o Neto disse, mas o problema do mundo, essa diferença social, o problema do mundo, são as pessoas que não têm a menor condição, versus os outros que tentam ficar cada dia mais ricos, e aí o pai entrou na jogada. E disse, é, não sei se é bem isso também, porque se você dividir o dinheiro para todo mundo, o que vai acontecer é que as pessoas têm ambições diferentes. Umas vão conseguir novamente crescer, e outras vão empobrecer novamente. Por isso tem pessoas que ganham na Mega Sena, e voltam a ficarem pobres, porque a pessoa não tem conhecimento, não tem as estratégias para fazer o negócio multiplicar. A partir daqui que eu gostaria de começar uma reflexão. porque, veja, o nosso problema de diferença social, a questão não é dinheiro. Não é o dinheiro que é o vilão, ou não é o dinheiro que é a solução. O dinheiro é um mecanismo. Ele é um mecanismo, aliás, fantástico. Por quê? Porque eu posso agregar valor para o João, e na medida que eu agreguei valor para o João, como ele me paga pelo trabalho realizado, eu posso usar esse valor para adquirir algo do Pedro. E o Pedro vai receber esse valor, que é um valor que eu recebi do João. Então isso faz com que as trocas possam acontecer da forma mais fantástica possível. O problema da diferença social que nós temos não é de dinheiro, e sim de nível de consciência. O dinheiro é um mecanismo, assim como uma faca. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. O que faz uma pessoa utilizar a faca para o bem ou para o mal não é a faca, mas o nível de consciência que a pessoa tem. Dinheiro é mecanismo, dinheiro é tecnologia. Então nós podemos utilizá-lo de uma forma incrível para agregar valor no mundo, para construir um mundo fantástico para todas as pessoas. Aliás, eu indico fortemente, se você ainda não conhece, conheça o trabalho do Muhammad Yunus. Ele ganhou o prêmio Nobel, ele foi o criador do Banco do Microcrédito. Aliás, ele tem várias empresas lucrativas, e todas elas são negócios sociais, ou seja, de fato contribui para a construção de um mundo melhor. Leia sobre ele, assista vídeos no YouTube sobre ele, é fantástico o trabalho que ele vem desenvolvendo. Isso significa, então, que se uma pessoa tem consciência, ela pode criar um negócio para agregar valor na humanidade. E nada mais justo que se ela agrega valor, faz um trabalho com eficiência, com efetividade, obtém um retorno, que é chamado de lucro, para que ela possa chegar a agregar ainda mais valor para ainda mais pessoas. Isso é absolutamente natural, dando condições de vida, qualidade de vida para todas as pessoas envolvidas. Aqui, aliás, eu quero também reforçar uma entrevista que eu fiz com o Jai Yamamoto. Se você ainda não assistiu a entrevista completa, eu sei que ela é longa, tem 40 minutos, mas é fantástico o conteúdo. Você vai ver como um empresário, com alto nível de consciência, pode compartilhar o sucesso com seus colaboradores, fazendo com que todos saiam ganhando e se beneficiando. Ainda durante a conversa, surgiu ainda o bate-papo, porque nesse bate-papo a coisa tomou uma certa proporção emocional. E de repente, o avô falou, mas não adianta dar dinheiro, porque você vê, as pessoas se contentam com pouco, tem gente que se contenta com pouco, tem um monte de gente aí feliz com bolsa A, bolsa B, bolsa C, e o cara não quer trabalhar, porque basta aquilo para ele. Num certo sentido, por que as pessoas, às vezes, se contentam por pouco? Porque elas não têm conhecimento para buscar mais, nunca tiveram a experiência do que é viver uma vida melhor do que aquilo. Elas viviam uma vida tão ruim, que quando elas recebem uma ajuda, aquilo já é uma melhoria de vida. Elas não têm dentro delas uma referência do que seria viver uma coisa melhor. E mesmo que elas tivessem, elas não têm dentro dela um senso de capacidade, de merecimento de uma vida melhor. Muitas pessoas são preguiçosas, porque, na verdade, elas se sentem impotentes. A maior parte das pessoas que eu já tive a chance de trabalhar, que se consideravam preguiçosas, no fundo, no fundo, a preguiça era só um produto de um senso de impotência que elas tinham. Elas não se sentiam com conhecimento suficiente, não se sentiam capazes o suficiente, não se sentiam com as ferramentas e com os recursos suficientes. Não é uma questão de mais dinheiro ou menos dinheiro, que a gente precisa na humanidade. Talvez, no lugar de a gente ficar debatendo se é o socialismo, o comunismo, o capitalismo, nós pudéssemos debater sobre como aumentar o nível de consciência, como dar mais informação, mais conhecimento e como dar as condições necessárias para que as pessoas que ainda não têm as condições mínimas de uma boa qualidade de vida possam tê-la. E, a partir daí, provavelmente, naturalmente, elas possam começar a pensar também como elas podem agregar valor. Nós temos inteligência e criatividade suficiente para construirmos um mundo incrível, próspero e abundante para todos. Inclusive, construir um mundo incrível, abundante e próspero de uma forma absolutamente sustentável e ecológica. Nós só precisamos utilizar mais a inteligência e a criatividade que temos, a partir de um nível de consciência que não queira apenas desfrutar ou tirar vantagem, que seja do planeta ou de outras pessoas, mas sim construir algo que possa ser bom para todas as pessoas e todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. Isso é possível desde que se viva uma perspectiva de consciência que dê aquela sensação dessa possibilidade. No final desse bate-papo, foi muito legal, porque a conclusão foi exatamente essa. Na medida que novas perguntas e reflexões foram acontecendo, todos perceberam que o grande lance seria investir mais em educação e no aumento de consciência das pessoas. Aqui fica essa reflexão e eu gostaria que você refletisse sobre isso e colocasse aqui no comentário o que você acha a respeito disso. Você acha que o dinheiro é o vilão? Você acha que o dinheiro é a solução? Ou você concorda que, na verdade, o dinheiro nem é vilão nem solução, mas que o nível de consciência é que faz o dinheiro ser utilizado dessa forma? Escreva aqui, coloque também a sua percepção, compartilhe com a gente. Se você enxerga as coisas de uma forma diferente, enriqueça o debate colocando o tema aqui embaixo. Assim, quem sabe, pode surgir novos temas a partir do seu comentário. Te espero aqui quarta-feira que vem com um novo conteúdo. Até lá, tchau, tchau! Tchau!